Olá, bom dia! Olha aqui, ó, tô aqui debaixo desse pé de tumarim, você aí que nunca viu um pé de tumarim Estou aqui mostrando pra vocês hoje e tá bastante carregado, tem bastante carro passando aqui, gente, ó Tô bem aqui na beira da... da G.O. aqui, ó, aí tem carro passando pra todo quanto for lado Aí, ó, como é que tá aqui? Ó, bastante tumarim, daqui uns dias pode vir pegar pra fazer suco O pé tá carregado, ó, e aí? Você tem tumarim aí na sua cidade, aí é onde vocês moram, tem tumarim ou não? Gente, aqui tinha uns galhos quase arrastando no chão aqui, ó, tinha uns galhos quase arrastando no chão Aí o pessoal cortou, tá vendo ali a marca? Eles cortaram, dava pra catar tumarim aqui até as horas Tem dois pés ali também, tem outro, ó, bem gigante Ó, deixa eu pegar uma aqui pra vocês verem Vou pegar isso aqui pra vocês verem Ih, tá maduro, parece, já tá madrucendo Peraí, ou madrucendo ou doente? Uai, ó, eu puxei e tava soltando a casca, ó Eu puxei e tava soltando a casca Eu acho que já tá madurando Deixa eu provar aqui Hum, tá de vez Já tá quase no... no dia de poder encolher Ela vai começar a cair Ah, já tá madurando sim Mas tem gente que já tá vindo passar pra pegar, entendeu? Por isso que não tem Mas e... dá pra ver Ó Mas esse aqui tá verde, foi dos galhos que eles cortou Mas aqui eu vi um lugar aqui onde a pessoa puxou o tumarim Ele tava maduro Olha ali, gente, como é que tá Vou mostrar aqui pra vocês Dá um zoom aqui Olha aí pra vocês verem Tanto de tumarim Eu acho uma delícia o suco Tem gente que faz e guarda a polpa dele E faz geladinho, né Aí vai guardar pra fazer suco, né E é isso Tem muito mesmo, viu, gente Ixi, aquele lixo é da empedrada, ó Ali embaixo E aí, vocês conhecem? Deixem aí nos comentários Um cheiro pra vocês Tchau, tchau Muito obrigada a todos Tchau, gente linda Do nossos corações Vai passando um carro aqui, hein Tchau, tchau Tchau